Alessandro Carvalho, a banda Selim de Ouro A gente sabe do potencial que Deus deu E quando Deus dá, Ele sabe pra quem tá dando E por que que Ele tá dando Então, quando você pensar em um projeto E alguém tentar te desanimar Aí é que você tem que ir mesmo, tá bom? Vai porque vai dar certo Hoje não deu certo, amanhã dá A porta não abriu hoje, amanhã vai ter que se abrir Hoje tá ruim, mas amanhã vai tá bom E é assim que vai ficar Deus abençoe a cada um de vocês Vamos embora, né? Ô Cris, ó, se o pessoal ali tem algum bacana presente